E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez e é o seguinte Nós temos aqui vídeo novo do Futebol Edios para assistirmos juntos Já que hoje é o primeiro jogo do Brasil pela Copa América Vamos dar uma olhada aqui em nosso exército para a Copa América Aproveitando, fica até o final, tá? Que eu quero conversar um pouquinho sobre vocês Sobre a situação do Neymar, a minha relação pessoal particular com o jogador Porque teve muita gente falando merda pra mim nas redes sociais dessa semana E eu quero só deixar muito claro aqui algumas coisas, ok? Vamos lá, vamos até o final do vídeo em 1, 2, 3 Vamos Brasil, vai pra cima deles com talento e com bril Levantar a taça é o nosso desafio É Canarinho Tem imagem das braças do Alicinho Edson Kata até sem ver Cassio tem ponte pra dar e vender Só perito em defender Seu papo é defesa, chumou o Marquinho E Thiago Silva pra proteger Dupla sinistra do PSG Passa nem sinal 3G Quem vê o Miranda fica branco Treme, arrepia, espinha E ninguém passa do Militão Protege mais que camisinha Daniel Alves cruza um tanto Mais que coelho ou foinha E o Fagnin chega chegando Sem tocar a campainha Pro lado esquerdo tamo bem Com o Felipe tá suave Com o Alexandro é bom também Tem solução de qualidade Eu não acho Com o Casemiro não tem vez Eu não acho Olha o que você andou Sem parar logo o Mitchell Latte Também tem campo em inglês Que é o Fernandinho ladrão de bola Mas que o Pembar de apelação Vai em busca do caneco Avante seleção Vai com raça até o dedo Dá o sangue seleção Vai em busca do caneco Avante seleção Vão brilhando Vai pra cima deles com talento E com brilho Levantar a taça É o nosso desafio É caralho Desafio o que caralho É obrigação No meio tem classe O Manu Coutinho Chapada que ajusta até o Nenê E o Arthur Estrela Coulê Toca nele que é GG O Paquetá já montou a preguiça O Popozão ele quer mexer Olha o Alan chegando aí Pegou a bola de você A V nervosa tá voando O homem pombo é coisa fina David Nery sai de brando Até idosa de calcinha Quem vem na ponta Rabiscane igual o Van Gogh É o William E se é platê Mas de Blinkamp Eu chamo o Claque Cebolinha Feminou vai esplandecer Com o sorriso ultra white E broad tag tem também Jesus quer pra fazer milagre E o Tite é quem dá Ai eu gostei muito dessa letra velho É o comandante dessa nave Vai a coisa saber Com fé no canário e pistola O Braza vai ser campeão Vai em busca do carne Avante seleção Vai com raça até o tempo Dá o sangue seleção Vai em busca do caneco Avante seleção Vamos lá Primeiramente Rapidinho um comentário Sobre a música em si Eu adorei a letra Adorei Adorei Pra caralho a letra Mas sei lá mano Não tô falando Da versão do Food Paradiso Estou falando Do instrumental da música Do instrumental original Da música Caralho que música Mas sem sal da porra A música A letra tá maravilhosa Tá perfeita Mas é Essa música Jesus Tem tanto funk aqui Que os meninos do Food Paradiso Usam pra fazer A versão deles E que tipo Me faz querer dançar O dia inteiro Mas Essa batida Meu Deus Que ruim Mas vamos lá O que eu quero falar aqui Sobre o Neymar Muita gente ficou falando Nossa Moreno Você agorou tanto o Neymar Que ele se machucou E não vai jogar a Copa América Você é um filho de uma puta Fica torcendo contra a seleção Isso aqui Eu em nenhum momento Eu falei que eu ia torcer contra o Brasil Eu falei que Não iria torcer Pro Neymar Obviamente Dos convocados Tem muitos jogadores Que eu gosto pra caramba Tem o Alisson Tem o Dani Alves Tem o Marquinhos Tem o Alan Tem o Arthur Tem o Firmino Tem o O David Neres Tem o Richarlison Então Eu iria torcer Pra que esses jogadores Que eu gosto Jogassem bem E se destacassem Eu ia ser Tipo Completamente neutro Na Copa América Eu só ia assistir o jogo Tipo Querendo que os jogadores Que eu gosto Jogassem bem Se fosse Se o Neymar Tivesse jogando Sabe E Tem mais uma coisinha Gente Eu já passei Por 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 Situações Nada agradáveis Pra quem não sabe Por causa do meu problema físico Eu já fiz duas cirurgias no pé Passei basicamente Um ano parado Sem conseguir andar direito Por causa dessas cirurgias Eu não desejo Eu não desejo Lesão Não desejo Que ninguém se machuque Só porque eu não gosto Da pessoa Sabe Eu simplesmente falo assim Mano Não gosto da pessoa Não vou apoiar mais ela Beleza Mas não vou ficar desejando O mal pra ela Sabe Muita gente ficou falando Ah você ficou desejando o mal Ficou algorando o Neymar Não velho São duas coisas Completamente diferentes Por mais que eu não goste de alguém Eu não vou desejar o mal pra ela Não vou desejar que ela morra Não vou desejar que ela se foda Ou algo do tipo Sabe É uma situação meio semelhante Que aconteceu nas finais da NBA Essa semana Não sei se vocês ficaram sabendo Mas o Kevin Durant Que é teoricamente O segundo melhor jogador De basquete do mundo Ele se machucou durante as finais Que ele joga pelo Golden State E uma parte da torcida do Toronto Começou a comemorar Começou a xingar ele Começou a zoar ele E Isso é um puta de um comportamento Fora dos padrões Mal educado mesmo Sabe Então eu só queria Tipo aqui Deixar claro pra vocês Que em nenhum momento Eu vou torcer Pra que alguém se machuque Pra que alguém morra Porque Eu sei Qual é Eu sei Mais ou menos O que é que essa pessoa já passou Pelo fato de eu já ter feito Duas cirurgias no meu pé Ter ficado quase um ano Sem andar direito Tá Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá guys Tchau tchau Fui